Estou aqui com o oriente automático, faltando vidro, parado, a caixa toda arranhada. Olha a situação que está isso aqui. Vou dar um grau nessa máquina aqui, dar uma limpeza nela, lubrificar, colocar um vidro nessa caixa, colocar o aro e vamos conferir no final o resultado, beleza? Fique aí e acompanhe mais essa. Vou tirar esse relógio da caixa, estarei fazendo a revisão da máquina completa, mas a única coisa que eu vou mostrar aqui vai ser o polimento dessa caixa e o acabamento final. Não vou mostrar aqui a revisão da máquina, porque já tenho dois ou três vídeos de oriente automático e feitos, para não ficar aquela coisa repetitiva. Vou mostrar apenas aqui o polimento da caixa, a colocação do vidro, a troca das guarnições. Vou usar aqui uma lixa 320. Estou esquecendo de um detalhe que antes do polimento, vou tirar esse botãozinho aqui do calendário, de acerto do calendário, fica mais fácil para a gente trabalhar. Para que essa travinha aqui não venha espirrar, eu coloco aqui um papel para amortecer aqui ela quando ela sair do lugar. A travinha é retirada e não se solta aqui. Só essa passada de lixa já deu até uma lustradinha. Vamos continuar. Vamos continuar. A travinha é retirada e não se solta aqui. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos colocar o vidro agora. Aqui eu já aproveito também para colocar uma garnição nova aqui nesse pininho aqui do calendário. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.